O Batalhão de Polícia Rodoviária abordou mais de 1,6 mil veículos, fez mais de 350 testes de bafômetro e aplicou radares móveis nas estradas estaduais durante o feriado prolongado de Tiradentes. A operação, que iniciou na quinta-feira, encerrou neste domingo com foco ao combate à embriaguez ao volante e o excesso de velocidade. Neste ano, foram removidos 26 veículos. Foram sete do feriado do ano anterior. A atuação coordenada do batalhão resultou no aumento de 52% na produção de imagens de radar. Nos mais de 12 mil quilômetros de estradas estaduais, a Polícia Rodoviária registrou 44 acidentes com 38 feridos e 8 óbitos. No mesmo período do ano passado, houve 38 acidentes, 34 feridos e 3 mortes. A unidade também atuou com orientações aos motoristas, com campanhas educativas para conscientizar as pessoas a reduzirem a velocidade nas estradas. O aumento no número de feridos ou de mortos, normalmente relacionado a acidentes graves e ocasionados por excesso de velocidade.